Oi, bom dia! Espero vocês estejam muito bem e bom. Nesta ocasião, eu vou compartilhar com vocês um poema, um escrito que eu escrevi hoje, relacionado ao evento catastrófico do furacão categoria 5, que devastou a costa do Pacífico Mexicano, hoje 25 de outubro. Este poema vai ser falado em três línguas, então espero vocês gostem e, por favor, compartilhem. E o poema diz assim, Furacão Otis. Na noite passada, enquanto um devastador furacão de categoria 5 seduzia as costas do sul do Pacífico Mexicano, você arrasava tudo em seu caminho dentro de mim. Os noticiários locais falavam que a furia de Otis devastaria viraleios, cidades, estradas, tornando tudo completamente irreconhecível, assim como eu, após você. Nessas últimas horas, os embates dos seus labios me inundavam e me submergiam como se eu vivesse sob a sua pele. A cidade de Acapulco e decenas mais se preparavam para a catástrofe, para a tragedia, para a devastação, para não existir nunca mais no mapa. Otis continuava seu caminho assolador, aniquilador em direção às costas mexicanas, e eu me preparava para voltar a viver. Tuti abriu dormindo com paura e eu abriu dormindo no nosso belíssimo Chelo Azzurro. O estado de guerrero e sua impossibilidade de sopravivar se contraponevam ao amor que me donava em esta noite estelada, como se fosse um turbina. Pioveve sobre mim e eu te investivo como uma imparável onda ciclônica. Te eu somerso completamente em esta noite improvisa. E assim, Otis avançava, lento e acciambelado, verso o interno do país, e eu, também eu, sobre você. Os restos do teu amor são restados aqui, fermos, como resíduos de vida em mezzo a este cuore escopiado, colmo e infinito de te.